Lá de um estou Falou Popó é Popó de novo DJ HK Voo Hugo Fiat O mais brabo Do Youtube Eu já tenho a nova Encontre lá no Perifak Eu já tenho a nova Encontre lá no Perifak Kipopo é Kipopo é Kipopo é Kipopo é gigante É a nova do Goladinho estourando os altos balados Kipopo é Kipopo é gigante Kipopo é gigante Kipopo é gigante Mulher profissional Que vem de boca no Bilal Já que tu mostrou que é fenomenal Joga o botico Tararara Eu sei que elas gostam Então joga o botico Tu tá ligado, DJ, eu te explico Deixa pra ela se excitar com o meu e cantar Que papo, que papo, que papo é esse? Que papo é gigante Que papo é esse? Que papo é esse? Que papo é esse? Que papo é gigante Que papo é esse? Que papo é gigante Que papo é esse? 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 Que Que popô é essa? Que popô é gigante? Que popô é gigante?